Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E como vocês já podem ver, né? A pessoa aqui está de avental, então teremos mais um D na cozinha que vocês amam. Gente, faz tempo que eu estou devendo essa receita para vocês. Tem muita menina aí me cobrando, né? Principalmente as meninas aí que estão fazendo renda extra, né? Que eu ensinei, vocês lembram? O bolo de milho, aquele piscininha? Pois é, eu fiquei de voltar aqui e ensinar para vocês o bolo piscininha de chocolate com cobertura de brigadeiro incrível, super molhadinho. Então, pois aqui está eu para ensinar para vocês aquele bolo maravilhoso, né? Não só para grana extra, mas também para se deliciar em casa, o lanche da garotada, né? Então, vamos lá, mão na massa, já se inscreve aqui, já deixa o seu like se você ainda não for inscrito. E sim, bora para o vídeo, hein? Quero todo mundo fazendo, compartilhando lá no Instagram, me marcando que eu vou repostar todo mundo. Meu instante é esse aqui, ó, Adeline Paffer. Sim, bora para o vídeo. Gente, aqui está todos os ingredientes separadinhos que a gente vai precisar, mas lembrando vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar aí na aba, na setinha, dar um print, salva essa receita, guarda aí no fundo do coração que vocês vão amar, é muito fácil. E aqui hoje eu estou usando Todd, o famoso Todd. Mas quem quiser usar o chocolate 50% é o que eu indico, porque deixa o bolo bem pretinho mesmo, igual daquelas confeitarias famosas. Mas é que hoje eu estou sem e nem por isso a gente vai deixar de fazer. É o que eu sempre falo para vocês, gente, não tem tu, vai tu mesmo. Isso é para mostrar para vocês que dá para fazer qualquer chocolatado, tá bom? Então, aqui eu tenho três ovos, meia xícara de óleo, uma e meia de açúcar, uma xícara de Todd, uma xícara de água quente, duas xícaras de trigo e uma colher de fermento em pó, a gente vai precisar, está aqui no cantinho. Vai bater tudo no liquidificador, levar para assar e os próximos passos já vêm. Gente, aqui nós colocamos todos os ingredientes, menos o trigo, tá? Então, aqui nós vamos colocar até a água quente, a água é quente mesmo. Eu aqueço ela no microondas um minuto, mas é bem quente, ela estava em temperatura ambiente, então é bem quente mesmo. Então, você acrescenta aqui e já começa a bater, para ela não cozinhar os ovos. Gente, agora aqui vamos colocar as duas xícaras de trigo, que é o último ingrediente. E junto a gente já vai colocar uma colher de fermento para bolo, tá? Terminei aqui de bater, gente, já untei a minha assadeira com manteiga e farinha, normal, não tem segredo. Agora eu vou despejar a nossa massa aqui. Ó, olha que massa linda! Essa massa, ela rende uma forma bem grandona, sabe? Um pouco maior. Essa minha forma, ela não é uma forma tão grande. Às vezes, o que que acontece? Eu não coloco a massa inteira, para não correr o risco de vazar, sabe? Mas, vou arriscar, né? Adeline sempre arriscando. A única coisa que pode acontecer é cair no forno, né, gente? Já aconteceu isso por aí? Me contem aqui. Meu forno está até sujo ali, porque esses dias já aconteceu isso, viu? Fico com dó de sobrar massa, mas, ó, vou levar para o forno. Já já eu mostro para vocês. É forno de 180 graus, mais ou menos uns 35 minutinhos, 40 minutos no máximo, tá bom? Dependendo do seu forno. E já volto para a gente fazer aquela cobertura maravilhosa de brigadeiro de panela. Bolinho desenformado. Olha aí, gente, como é que ele ficou bem alto, ó. Ele deu um bolo aí de nada a nada, quatro dedos, bem altão mesmo. Bem lindão ficou, ó. Como falei, né? Se fosse com chocolate 50%, ele teria ficado bem mais escuro. E aqui, ó, na hora de desenformar, vou até mostrar para vocês, porque isso daí pode acontecer. E para vocês verem que dá para resolver da melhor forma, gente. Vou colocar a cobertura e vocês nem vão perceber, né? Que ele deu uma quebradinha aqui na hora de desenformar, ó. Essa quebradinha aí foi por conta que eu desenformei ele muito quente. Porque eu quero mostrar logo para vocês o resultado, né? Pessoa ansiosa, é assim mesmo. Então, vamos lá, bora para a cobertura. Aqui eu já coloquei uma gachinha de leite condensado. E aí que eu fui ver que não estava agravando. Agora eu vou acrescentar de três ou quatro colheres de achocolatado, tódio, o que vocês preferirem, tá? Dá para fazer prestígio a mesma receita do bolo, só que vamos colocar o beijinho daí. Aí aqui no lugar do tódio, vocês vão colocar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Aqui a gente dissolve antes. Outra cobertura também que dá para fazer é com brigadeiro de leite ninho. É a mesma coisa, no lugar do chocolate vocês vão colocar leite em pó. Aí agora dissolvido, vamos colocar o nosso creme de leite. E vamos mexer até no ponto de brigadeiro mole, tá? Gente, esse daqui é o ponto, tá? Brigadeiro bem molinho mesmo. Já vou desligar aqui, que está até endurecendo demais. Ó, um brigadeiro bem molinho. Olha que gostoso. Ó. Top, né? E já vamos colocar ali no nosso bolo. E já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. E já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Gente, agora o que que eu vou fazer? Vou colocar um granuladinho aqui por cima, só para dar um acabamento final, sabe? Mas isso é a gosto, é o critério de vocês. Se quiser pôr morango, se quiser colocar uva, quiser colocar o que quiser aqui, tá? Granulado colorido, coco, é a vontade. Meus amores, enfim, bolinho pronto. E olha que lindo que ficou esse bolo. Gente, eu vou falar um segredinho para vocês. Eu não vou partir esse bolo hoje, sabe por quê, gente? O senhor platinado está de jejum, porque amanhã... Olha que maldade que eu fiz com ele, gente, fazer um bolo desse justo hoje. Amanhã ele vai fazer um exame, para quem acompanha a gente aqui no canal, né? Sabe que ele está fazendo alguns exames. Então, se você não acompanha, já se inscreve aqui, vem acompanhar aí, né? Então, ele não vai poder comer esse bolo hoje. Vou mandar esse bolinho aqui lá para minha sogra, que amanhã ela vai receber uma visita. Então, eles vão se deliciar por lá. Mas se você quer ver esse bolo aqui cortado, a semana passada eu fiz essa mesma receita numa forma quadrada. Compartilhei aqui com vocês, mostrei a gente comendo, se deliciando. Vou deixar o link aqui desse vídeo. Vai lá conferir, que eu mostrei de pertinho o pedação que a gente comeu aqui em casa. Vai lá conferir, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aqui, já se inscreve. E eu tenho certeza que vai ser um arraso aí nas suas vendas, tá? Eu fiz mesmo desse formato, porque tinha muita gente pedindo. Mostra como é que faz o bolo piscininho de brigadeiro. Como é que é, se é o mesmo jeito que faz aí a receita tradicional. E sim, não tem segredo nenhum aí, vocês viram. Então, é isso, galera. Um grande beijo para todos vocês. Quem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!